Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre o acordo bilionário entre o Brasil e a França para a exploração de urânio do nosso país, que também poderá impactar positivamente, trazendo benefícios para o programa ProSub da Marinha do Brasil, além de outras áreas bastante estratégicas, após a França perder a grande reserva de urânio que tinha do Níger. Primeiramente, eu gostaria que se você gostar desse vídeo, deixe a sua curtida para ajudar no crescimento do canal e caso não for inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações e assista esse vídeo até o final. O link das fontes estará fixado aqui nos comentários abaixo. Em meio à região ocidental da África, a estabilidade geopolítica é baseada por um golpe de estado do Níger há meses atrás, provocando uma crise sem precedentes além das fronteiras nacionais. A situação se intensificou com a perda estratégica da França, principal beneficiária da maior reserva de urânio do país africano. No último dia 11 de setembro desse ano, um regime militar assumiu o poder do Níger, gerando preocupações imediatas sobre o futuro da estabilidade na região. O coronel-major Amador Abdramen, representante do governo nigeriano, emitiu um comunicado alarmante, alegando que a França estava movimentando tropas na comunidade econômica dos estados da África Ocidental, ou CEDEAL, para a preparação de uma intervenção militar no Níger. A França, historicamente ligada ao Níger, por laços coloniais, é o maior beneficiário do urânio extraído de minas nigerianas, com a França recebendo cerca de 15% a 17% de suas exportações de urânio do Níger nos últimos 10 anos. A crise política do país africano acende uma série de alarmes em Paris, capital da França. A perda da principal fonte de urânio impacta diretamente a matriz energética francesa, onde uma grande parte da eletricidade é gerada por usinas nucleares. Essa crise ressalta a vulnerabilidade da França diante das instabilidades e suas fontes de estratégias de energia. E diante da crise no Níger, a França inicia esforços para garantir fontes alternativas de urânio. Nesse cenário, surge uma parceria estratégica com o Brasil. País que detém a quinta maior reserva mundial de urânio. Em um encontro entre o deputado Júlio Lopes e o embaixador francês Emmanuel Lenin, discute-se um acordo crucial para o Brasil e estratégico para a França. O empréstimo de cerca de 3 bilhões de euros da França impulsionaria o programa nuclear brasileiro, marcando um avanço significativo no setor. O empréstimo está vinculado à participação de empresa francesa Orano na exploração de urânio no Brasil. Essa parceria não apenas expandirá o programa de desenvolvimento de submarinos da Marinha do Brasil, o PROSUB, mas também influenciará positivamente setores como agricultura, medicina nuclear e intercâmbio científico. Gostaria que deixasse as suas opiniões nos comentários aqui abaixo. Além do avanço nuclear, o Brasil se torna parceiro estratégico para a França, fornecendo um alternativo crucial à perda de reserva nigeriana. A mina de Santa Quitéria no estado do Ceará emerge como um ativo fundamental, provendo uma produção de urânio que poderá gerar aproximadamente 400 milhões de dólares em royalties anuais a partir de 2026. A crise do Nige definiu as dinâmicas globais no setor nuclear, destacando a interdependência entre geopolítica e segurança energética. O Brasil, antes um receptor de investimentos, agora se torna um protagonista crucial em um jogo geopolítico que moldará o futuro do fornecimento mundial de urânio e a matiz energética de potências nucleares, como principalmente a França, que é um dos principais parceiros do Brasil no setor de defesa. Qual a sua opinião? Deixe os seus comentários aqui embaixo. Vale lembrar que há poucos dias atrás, a Marinha do Brasil comemorou 15 anos do início do programa do ProSub da Marinha do Brasil, podendo o submarino, o Maitar, o S41, o segundo submarino do programa, sair já na próxima semana, como eu falei em outros vídeos aqui no canal. E isso é muito interessante para o Brasil, realizar parcerias estratégicas com transferência de tecnologia, mas também saber separar alguns pontos, como os seus próprios interesses, e não deixar que as grandes potências mandam ou limitem as capacidades do Brasil. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí